Quão inaudita e estupenda essa graça que meu Senhor perecesse na cruz E hoje na glória velando me acorde, tudo por dom de Jesus Graça divina que vem de Jesus, dom estupendo do amor de meu Deus Ao andar as torrentes ao que impulo eu Ó que graça do amor de meu Deus Vem pecador, vem agora e depressa que o Salvador te dará seu perdão Graça abundante que o amor te oferece Graça que traz salvação Graça divina que vem de Jesus Dom estupendo do amor de meu Deus Ao andar as torrentes ao que impulo eu Ó que graça do amor de meu Deus Amém 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 Amém